Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar a vida e os feitos de um dos maiores criminosos do mundo moderno, Joaquim, também conhecido como Bigodinho Mexicano. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo submundo do México e da fuga espetacular de um dos fugitivos mais famosos da história. Joaquim, desde cedo já mostrava sinais de sua futura ascensão no submundo. Conhecido por sua astúcia e habilidade para escapar das autoridades, ele se tornou uma lenda viva do submundo mexicano. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em sua história, desde suas origens humildes até sua ascensão como líder da poderosa organização de Sinaloa. Vamos explorar seus métodos de operação, sua habilidade para burlar a lei e as consequências de suas ações tanto para o México quanto para os Estados Unidos. Prepare-se para descobrir como Joaquim conseguiu escapar de prisões de segurança máxima, como construiu seu império e como sua saga influenciou a política e a segurança internacional. Eu tô deixando meu pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Sem mais delongas, vamos nos aprofundar na vida e nos feitos de Joaquim, o maior fugitivo do mundo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Bora pro vídeo! O verdadeiro nome de Chapo é Joaquim Archivaldo Guzmán Loera e ele nasceu em 1957 em uma família pobre no estado mexicano de Sinaloa. Quando era jovem, o início de Chapo envolvia crescer em um pequeno rancho, cultivando plantações de erva e papoula para Pedro Avilés Pérez, o grande contrabandista sinaloense da época. A partir disso, ele teve sua entrada no mundo do contrabando. No entanto, Chapo tinha ambições maiores do que apenas a agricultura de subsistência. Em sua adolescência tardia, ele começou a trabalhar para a organização de Guadalajara, um poderoso grupo do submundo envolvido no contrabando de tóxicos e outras atividades do ramo pelos territórios do noroeste acidentado do México. Chapo provou ser um operador inteligente e rápido na organização, apesar de sua baixa estatura de 1,67 metros, que lhe rendeu o apelido de Chapito, pequenino. Ele também desenvolveu uma reputação durante esse tempo como eu rápido devido à rapidez com que trabalhava. Ele subiu na hierarquia graças a uma mentalidade impiedosa e a capacidade de realizar as coisas tão rapidamente. No final dos anos 1980, Chapo emergiu como o líder principal do temível cartel de Sinaloa, centrado em sua região natal de Sinaloa. Com operações se espalhando por todo o México e nos lucrativos mercados dos Estados Unidos sob seu controle, a organização de Sinaloa tornou-se um dos mais conhecidos contrabandistas de tóxicos como Coca. Heroína e Chapo supervisionou as complexas rotas de contrabando da organização transportando grandes quantidades de tóxicos através da longa fronteira México-Estados Unidos por métodos inventivos. Isso envolvia a construção de túneis subterrâneos, escondendo produtos em veículos com compartimentos secretos, distribuições por avião, barco, entre outros. Ele também cultivou um exército de sicários para proteger as operações e garantir o funcionamento suave dos cartéis de Sinaloa. As guerras territoriais com rivais cresceram, deixando um rastro de violência horrível e dezenas de milhares de mortos. Mas os bilhões de lucros também permitiram a Chapo se envolver em um estilo de vida luxuoso de bilionário, com múltiplas mansões, jatos privados, carros de luxo e tudo o que ele pudesse imaginar, incluindo sua infame pistola cravejada de diamantes, o que era uma grande diferença de seu começo pobre na vida. No entanto, com tanto poder, também veio o inimigo. Chapo se transformou no fugitivo mais procurado do México, à medida que as forças policiais do México e dos Estados Unidos intensificaram os esforços para capturá-lo. Outros cartéis também estavam de olho e queriam uma oportunidade no topo. Em 1993, a organização de Tijuana estava atrás de uma chance de derrubar Chapo do topo e assumir o controle após receberem uma dica de que Chapo estava no aeroporto internacional de Guadalajara. A cena de espera pelo voo foi interrompida quando um atirador abriu fogo em um carro onde eles acreditavam que Chapo estava escondido. No entanto, foi um caso de identidade equivocada. Eles atacaram o carro errado. Dentro do carro crivado de buracos de bala estava o arcebispo e cardeal de Guadalajara, Juan Jesus Posadas Ocampo, que era uma figura religiosa de alto perfil. E com sua queda veio a indignação que se espalhou por todo o México. A revolta causou uma mudança no status de Chapo para homem procurado. Ele foi em parte culpado pelo assassinato do cardeal. Pouco tempo depois disso, ele foi capturado tentando fugir através da Guatemala e foi enviado para o Centro Federal de Reabilitação Social 2. A sentença imposta a ele foi de 20 anos e 9 meses. No entanto, ele fez questão de tornar seu tempo na prisão muito confortável, apesar dos rigorosos protocolos de segurança. A capacidade infinita de Chapo de subornar guardas corruptos e funcionários logo se tornou evidente. Ele continuou gerenciando as operações dos cartéis de sinaloa de sua cela, graças ao acesso a celulares. Ele até mesmo tinha permissão para ter namoradas, amantes, suas esposas e álcool contrabanjeados para dentro para mantê-lo confortável. Poente Grande era essencialmente apenas outra casa de luxo para o chefe mimado comandar a organização. Com todo o tempo livre, ele foi capaz de criar novas maneiras de contrabanjear e, inevitavelmente, fortalecer ainda mais a organização em sua cela confortável, com acesso a tudo o que ele precisava e queria. A ideia de fugir nunca havia passado por sua mente até 2001, quando a Suprema Corte do México determinou a criação de uma lei que permitiria a extradição de alguns prisioneiros mexicanos para os Estados Unidos. Depois que Chapo ouviu isso, sem dúvida ficou preocupado, então começou a planejar sua fuga o mais rápido possível. Poucos dias após o início do planejamento, ele estava pronto, e em janeiro de 2001, Chapo colocou seu plano em ação. Com os subornos corretos pagos, ele conseguiu escapar simplesmente se escondendo em um carrinho de lavanderia e foi levado para a liberdade. Depois de sua fuga, Chapo ficou foragido por mais de 13 anos. Durante esse tempo, ele foi capaz de comandar seu cartel livremente. Ele constantemente se mudava entre duplicação, casas seguras e esconderijos em todo o México, sempre um passo à frente da caçada militar multibilionária tentando localizá-lo. Ele também buscava controlar áreas cruciais no norte do México, que faziam fronteira com os Estados Unidos. Os cartéis disputavam o controle e, com isso, as quedas relacionadas à Guerra dos Tóxicos cresciam muito a cada ano. E com isso, a caçada humana esquentava. Essa caçada nacional finalmente teve sucesso em 2014, quando os fuzileiros navais mexicanos capturaram com sucesso Chapo em um resort a beira-mar em Mazatlán após um tiroteio. Com sua equipe de segurança armada pessoal, ele foi prontamente trancado na prisão federal de segurança máxima em altiplano, considerada a instalação de detenção mais segura de todo o México. Na nova prisão, o Centro Federal de Readaptação Social nº 1, altamente restrita, sua cela não tinha janelas, uma cama única com um chuveiro e um vaso sanitário. Ele não tinha permissão para interagir com outros detentos e só podia sair por uma hora por dia, bem diferente do que ele estava acostumado em sua prisão anterior. A prisão de segurança máxima contava com protocolos de segurança rígidos, como cobertura de câmeras 24 horas por dia, rodízio de guardas, triagem completa de visitantes, detectores de metal e até sensores para detectar qualquer tentativa de escavação sob o complexo. Nenhum prisioneiro havia fugido dessa prisão de alta segurança, até Chapo, é claro. Em julho de 2015, Chapo realizou sua fuga da prisão mais ousada e inacreditável. De alguma forma, ele conseguiu coordenar a construção de um elaborado túnel de mais de um quilômetro de comprimento a partir de um canteiro de obras nas proximidades, que levava diretamente à área de chuveiros de sua cela isolada. Na noite de sua fuga bem-sucedida, Chapo simplesmente abriu a entrada do túnel em um ponto cego do chuveiro, desceu uma escada, pulou em uma moto esperando que estava presa em trilhos dentro do túnel e escapou para a liberdade a mais de nove metros abaixo do solo antes que alguém percebesse que ele havia sumido. A audácia e a complexidade da construção do túnel, completa com ventilação, iluminação e até uma motocicleta, deixaram as autoridades mexicanas chocadas. Ficou claro que Chapo deve ter recebido ajuda de funcionários corruptos, engenheiros e trabalhadores da prisão para conseguir esse feito de dentro de um suposto ADX impenetrável. A fuga lendária de Chapo demonstrou tanto para os governos estadunidense quanto mexicano que nenhum protocolo seria suficiente para detê-lo de forma confiável. Um homem astuto e rico capaz de subornar qualquer cúmplice que quisesse com sua extrema riqueza e habilidades de suborno. No entanto, essa fuga foi breve se comparada ao tempo anterior em que ele esteve foragido, e depois de apenas seis meses em fuga, ele foi capturado novamente de volta onde tudo começou, em Sinaloa. Guzmán estava em uma casa segura na cidade costeira de Los Mochis, que estava sob vigilância em janeiro de 2016, quando uma operação conjunta conhecida como Operação Cisne Negro, realizada pela Marinha Mexicana, forças especiais e fuzileiros navais mexicanos aconteceu e isso levou à captura final de Chapo. Desta vez, em vez de arriscar mais incidentes repetidos e permitir que Chapo escapasse novamente quando quisesse, o México tomou a decisão difícil de finalmente extraditá-lo para os Estados Unidos em janeiro de 2017 para finalmente enfrentar a justiça no exterior, onde ele poderia potencialmente enfrentar uma pena de prisão muito mais rigorosa e, esperançosamente, ter menos chances de escapar novamente, seja por escavação ou simplesmente usando um carrinho de lavanderia para a liberdade. Chapo foi levado de avião para os Estados Unidos, onde foi imediatamente admitido na única instalação de adestes do governo federal em Florence, Colorado, chamada de Alcatraz das Montanhas Rochosas. Este complexo subterrâneo utiliza os protocolos de segurança mais rigorosos de toda a América para isolar permanentemente os detentos mais perigosos e de alto risco. Dentro do adestes, Chapo agora passa 23 horas por dia confinado em extrema solidão em uma cela de concreto de 712 pés quadrados contendo apenas uma pequena janela, beliche e vaso sanitário, essencialmente sem amenidades para se manter ocupado ou confortável. Sua única hora diária fora da cela apertada ocorre dentro de uma sala de recriação interna. Ele permanece sob monitoramento 24 horas por dia, sem contato permitido com outros detentos. Cada atividade, movimento e privilégios são rigidamente regimentados e autorizados exclusivamente pela equipe da prisão. O acesso a itens básicos ou comunicações é reduzido a períodos de tempo pré-aprovados apenas após uma revisão intensiva. Não há como ele conduzir operações comerciais ou receber qualquer tratamento preferencial através de subornos. As condições da nova cela subterrânea de Chapo no ADEX Supermax no Colorado impõem um sistema estrito que o priva de todo luxo, privacidade, contato e é a forma máxima de restrição psicológica sobre um ex-poderoso e engenhoso criminoso. É um ambiente extremamente tortuoso criado especificamente para frustrar outliers como Chapo, que são muito astutos e influentes para arriscar sequer uma pequena chance de liberdade ou a capacidade de tentar qualquer plano de fuga novamente. Desde sua transferência para a custódia do ADEX Supermax, Chapo tem protestado repetidamente contra o que ele considera tratamento desumano e falta de privilégios básicos. Desde o tempo muito limitado de atividade ao ar livre, as más refeições na prisão, zero oportunidade de fazer compras e quase nenhum contato humano, exceto por chamadas familiares e visitas de advogados pré-aprovadas, que são intensamente monitoradas. Mas os oficiais federais de prisões dos Estados Unidos têm se mantido firmes em impor as condições mais severas de prisão a Chapo. Seu histórico de fugas de prisão engenhosamente planejadas e complexas não deixa margem para misericórdia. Porque assim que mesmo as mais pequenas liberdades são permitidas, ele poderia aproveitar qualquer oportunidade para tentar sua próxima fuga. E isso é uma violação de segurança que os estadunidenses não estão dispostos a arriscar em seu próprio solo. Aos 65 anos, Chapo agora passa seus dias em uma rotina repetitiva, vivendo a vida de isolamento infinitamente separado dentro do ambiente prisional mais seguro do planeta. Muito distante das mulheres luxuosas, festas extravagantes e riqueza ilimitada que ele anteriormente desfrutava, apesar dos crimes e da violência que suas decisões causaram na América do Norte e no México. Sua história mostra os extremos necessários para deter criminosos em ascensão, constantemente tentando o destino através de empreendimentos criminosos testados e comprovados que geram grandes lucros em ambos os lados da fronteira entre Estados Unidos e México, não importa o quão incansavelmente as forças policiais tentem. Por enquanto, os Estados Unidos empregaram os extremos mais severos das capacidades modernas de aprisionamento humano. Contra a figura icônica que representa a crise geral dos cartéis que está dominando a fronteira sul dos Estados Unidos. Mas, quer seja para perturbar ou simplesmente misturar as classificações atuais dos cartéis, a região permanecerá instável enquanto houver demanda por drogas. Os cartéis e seus líderes, e neste caso Chapo, sempre poderão se beneficiar disso. Surpreendentemente, o apelo de Chapo por ajuda não caiu em ouvidos surdos. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, não ignorou nem negou seu apelo e permanece publicamente aberto à ideia. No entanto, o ministro das Relações Exteriores mexicano não está tão entusiasmado com a ideia. Dado o histórico de escavações e esconderijos em carrinhos de lavanderia de Chapo, a posição do presidente pode ser mais do que aparenta. Com a relação constantemente instável entre o México e os Estados Unidos, e muito disso pode ser rastreado até a fronteira, porque isso poderia ser. Vamos dar uma olhada mais profunda na história entre a fronteira e como a volta de Chapo para o México afetaria isso. A relação entre os Estados Unidos e o México tem sido marcada por tensões ao longo dos anos em questões como imigração, comércio e segurança ao longo da fronteira compartilhada. Esta história problemática remonta a séculos, mas certas ações tomadas por ambas as nações nos últimos anos pioraram os problemas entre elas. A administração do lixo Donald Trump de 2017 a 2021 adotou uma postura extremamente rígida contra a imigração do México, o que danificou seriamente as relações entre os dois países. O presidente Donald Trump rotineiramente demonizava os imigrantes mexicanos como contrabandistas de tóxicos, e tornou a construção de um muro ao longo de toda a fronteira sua um ponto importante de sua presidência. Apesar da forte oposição do México, Trump usou bilhões de dólares em fundos federais para construir novas barreiras, cobrindo centenas de milhas da fronteira na tentativa de interromper a entrada ilegal na fronteira e o contrabando de tóxicos, ou pelo menos fingir. Esta militarização aumentada da fronteira alimentou uma crise humanitária, com relatos de migrantes detidos em instalações superlotadas onde faltava saneamento básico e negação de cuidados médicos adequados. Talvez o mais perturbador, a política de tolerância zero da administração Trump levou à separação de milhares de crianças migrantes de seus pais e mantidas em detenção longe de suas famílias. Imagens de crianças confinadas em gaiolas causaram indignação e trouxeram protestos globais contra os métodos de imigração dos Estados Unidos. Em resposta à pandemia de Covid-19, a administração Trump em 2020 implementou uma ordem de saúde pública chamada Título 42 que permitia que o controle de fronteira recusasse imediatamente a entrada de migrantes na fronteira sem permitir que eles solicitassem asilo. Algo que normalmente não é permitido pela lei estadunidense e internacional. Mais de um milhão de migrantes foram recusados sob essa política antes que fosse suspensa no início de 2023. O México também compartilha a culpa pelo relacionamento deteriorado. Por meio de sua falha em combater as poderosas organizações de tóxicos que contrabandeiam grandes quantidades de substâncias ilegais através da fronteira para cidades estadunidenses. Mas isso claro com o apoio do governo estadunidense também. O fluxo constante de tóxicos alimenta a crise de dependência que está dominando as comunidades estadunidenses. Eles desempenham um papel importante nas crescentes quedas registradas nos Estados Unidos. O México argumenta que a constante demanda estadunidense é a causa raiz que impulsiona o contrabando. Enquanto os Estados Unidos acusam o México de não fazer o suficiente para derrubar as principais organizações responsáveis por todo o caos que vem ocorrendo no México há décadas. À medida que as grandes organizações lutam com mais intensidade a cada dia pelas principais rotas de contrabando atuais. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador também criticou as políticas de imigração dos Estados Unidos, boicotando recentemente a Cúpula das Américas de 2023 do presidente Biden devido à exclusão dos governos autoritários de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Portanto, embora o México e os Estados Unidos tenham laços econômicos próximos e uma história cultural compartilhada, sua relação tem sido marcada por desconfiança, conflitos e ações de olho por olho que tendem a aumentar as tensões em vez de trazer paz. A menos que ambas as nações adotem uma rota mais diplomática e cooperativa no futuro, sua parceria problemática pode continuar sendo um problema no futuro. Dada a história problemática, isso poderia mostrar por que o presidente está aberto à ideia de trazer Chapo de volta, talvez apenas para irritar os Estados Unidos, já que o estado das relações entre as duas nações já está em um lugar tão ruim. Apesar de estar cumprindo uma pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, o nome Joaquim Chapo Guzmán ainda exerce um poder e influência incríveis por meio de sua antiga organização mexicana de tóxicos. O ex-líder da organização de Sinaloa está potencialmente emitindo um aviso às tropas de fronteira estadunidenses. Se ele não for imediatamente extraditado de volta para o México, sua organização pode vir a desencadear uma inundação avassaladora de pessoas, tóxicos e caos através da fronteira entre Estados Unidos e México como nunca antes visto. Se assim for, os funcionários dos Estados Unidos devem levar a ameaça a sério. Embora Chapo esteja preso desde sua dramática captura e extradição em 2016, as operações da organização de Sinaloa continuaram quase intocadas sob a nova liderança de seus filhos e seu parceiro de longa data Ismael Zambada. A organização é conhecida por ter vastos recursos, e seus tentáculos se estendem pelo mundo ocidental em uma rede logística complexa que poderia potencialmente mobilizar forças capazes de causar instabilidade ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos. Existem apenas algumas maneiras pelas quais Chapo poderia desencadear o caos na fronteira, como criar um tumulto humano através de suas redes estabelecidas de contrabando humano no México, América Central e além. A organização de Sinaloa começaria a recrutar e transportar dezenas de milhares de migrantes e refugiados para áreas de preparação próximas à fronteira Estados Unidos-México. Esses civis pobres seriam oferecidos uma chance de uma nova vida na América, ou mesmo apenas alguns dólares para participar de um movimento em massa em direção à fronteira. Utilizando campanhas de mídia social, narrativas de busca de asilo por perigo e pobreza, e táticas antigas de exploração, a organização poderia rapidamente montar uma força de milhares de migrantes prometendo oportunidades nos Estados Unidos. O aumento das ameaças à família ou raptos diretos poderiam reforçar as fileiras humanas da organização para aqueles que se recusam a participar. Esse aumento avassalador de pessoas, composto por famílias inteiras com mulheres e crianças, seria direcionado em várias ondas para pontos de cruzamento conhecidos e cidades fronteiriças como San Diego, El Paso, Laredo e Brunsville. O objetivo? Sobrecarregar totalmente e ultrapassar as patrulhas fronteiriças dos Estados Unidos, instalações e capacidades de fiscalização em um curto período de tempo. Uma vez que essa crise humanitária inevitável eclodisse, com imagens de autoridades fronteiriças sendo esmagadas por ondas humanas imparáveis transmitidas pelo mundo, o governo dos Estados Unidos enfrentaria uma pressão imensa sobre como lidar com a constante onda após onda de pessoas inundando o país. A escalada de armas seria apenas o começo, pois o enfrentamento das forças de fronteira tentaria controlar os fluxos de migrantes. A próxima fase poderia ser a introdução de armamento na crise, quando operativos armados da organização se misturassem aos grupos de migrantes. A escalada repentina transformaria a crise na fronteira de uma onda humana para um cenário de combate completo, à medida que essas novas forças milicianas, usando migrantes inocentes como escudos humanos, abririam fogo contra tropas dos Estados Unidos. Comboios blindados tentariam atravessar os postos de entrada e as defesas transfronteiriças. Ataques com foguetes poderiam até mesmo mirar aeronaves da patrulha da fronteira dos Estados Unidos tentando monitorar e conter a revolta. As autoridades dos Estados Unidos poderiam ser forçadas a uma decisão impensável, liberar o máximo de força e poder de fogo, causando inevitavelmente enormes baixas civis, ou começar a se retirar e manter o controle de partes da fronteira Estados Unidos-México para essas forças hostis. As câmeras de televisão transmitiriam cada momento explosivo do caos, violência e queda que se desenrolasse, inflamando a revolta doméstica, dividindo a liderança política dos Estados Unidos e sobrecarregando severamente as capacidades de resposta a crises militares. Ao mesmo tempo, a organização de Sinaloa aumentaria suas operações de contrabando de tóxicos, movendo quantidades sem precedentes de narcóticos pelas áreas de fronteira que ainda controlam, com as autoridades fronteiriças concentradas em combater as zonas de crise. Eles visariam inundar cidades e áreas rurais estadunidenses com fentanil, heroína, coca e agravar a crise de tóxicos do país. Se as autoridades dos Estados Unidos não conseguissem recuperar o controle total ao longo da fronteira após algumas semanas, os envios de tóxicos dos cartéis poderiam incluir armas de terror mais substanciais, veiculares, mísseis antiaéreos, para causar mais caos e minar a segurança nacional estadunidense. Isso colocaria uma pressão avassaladora sobre o governo dos Estados Unidos para minimizar suas perdas e concordar com a liberação e extradição de Chapo de volta ao México para retomar o controle de seu império do submundo. A partir daí, ele poderia usar sua influência remanescente para cancelar a campanha na fronteira e buscar a restauração da calma em troca das autoridades mexicanas o deixarem intocado. Quanto mais os Estados Unidos atrasassem ou recusassem a demanda de extradição de Chapo, pior a crise na fronteira e a ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos se tornariam. Mesmo que Chapo seja dado de baixa ou permanentemente aprisionado, a crise poderia se descontrolar, tornando-se uma insurgência narcoterror em busca de desestabilizar o governo estadunidense. Claro, esses cenários representam uma situação absolutamente catastrófica em que as forças do submundo estão operando em seu máximo potencial. A probabilidade de as organizações realizarem um ataque multifásico tão catastrófico é definitivamente exagerada, para dizer o mínimo. No entanto, a combinação dos recursos das organizações de Sinaloa, infraestrutura de contrabando humano transfronteiriço, armamento, contatos no governo estadunidense, comprovada capacidade de corromper autoridades em ambos os lados da fronteira e a temida reputação de Chapo no submundo mexicano torna sua possibilidade de desestabilização da fronteira um assunto de extrema seriedade. Superficialmente, o pedido de extradição de Chapo para o México poderia ser visto como um grito legítimo por ajuda em relação ao seu bem-estar e tratamento. No notoriamente rigoroso sistema prisional de segurança máxima nos Estados Unidos, as condições que ele enfrenta agora são extremamente restritas em comparação com seu estilo de vida anteriormente luxuoso, liderando as operações de contrabando multibilionárias da organização de Sinaloa. Então, do ponto de vista de Chapo, o ADX do Colorado potencialmente representa riscos desumanos mais semelhantes a uma dura psicológica do que a encarceração padrão. Ele é privado completamente de qualquer influência remanescente, confortos ou capacidade de continuar gerenciando as atividades de seu império criminal por meio de subornos e privilégios ilegais, como ele poderia fazer no notoriamente corrupto sistema prisional do México. Dadas essas circunstâncias, há um argumento razoável de que o pedido desesperado de Chapo para retornar ao México pode derivar de preocupações legítimas sobre seus direitos humanos e bem-estar sendo gravemente violados pelos chamados protocolos extremos do ADX Florence. Se esse sofrimento psicológico persistir a longo prazo, surgem questões sobre potenciais violações de punição cruel da oitava emenda. No entanto, considerando a extensa história de animalidade extrema de Chapo, corrupção em grande escala e esforços repetidos para escapar das prisões mexicanas por meio de subornos e túneis, independentemente dos protocolos de segurança, seu pedido de extradição deve ser visto pelas autoridades estadunidenses como uma provável artimanha para simplesmente retomar suas atividades habituais de fuga da prisão, em vez de um pedido legítimo por tratamento desumano. Foi precisamente a capacidade de Chapo de realizar continuamente essas fugas das prisões de segurança máxima do México por meio de suborno de autoridades que eventualmente levou a sua extradição para o sistema de justiça dos Estados Unidos. Apesar de estar trancado na supostamente mais segura instalação de altiplano no México, Chapo ainda conseguiu planejar e executar a construção de um elaborado túnel de um quilômetro para escapar do complexo em uma fuga audaciosa. Dada sua incrível riqueza, estimada em bilhões, e sua influência no submundo de longo alcance, não há efetivamente nenhuma prisão mexicana que poderia conter Chapo de maneira confiável para impedir que ele continue e supervisionando o império do contrabando de tóxicos da organização de Sinaloa, contrabanjeando tóxicos para cidades estadunidenses. Esta realidade de ser incapaz de deter um líder tão poderoso dentro do sistema prisional corrupto do México foi um grande motivador por trás de sua controversa extradição para os Estados Unidos. Portanto, independentemente das preocupações de Chapo sobre as condições do ADX do Colorado, potencialmente permitindo violações dos direitos humanos, os oficiais estadunidenses têm um forte raciocínio realista e moral para impor as mais rígidas restrições psicológicas sobre ele dentro dos protocolos de isolamento extremo do ADX Florence. Seu objetivo é cortar completamente qualquer chance restante para o perigoso líder planejar e executar fugas, continuar suas atividades do submundo, perpetuar o caos ou projetar poder e corrupção de dentro do sistema prisional dos Estados Unidos, através de subornos, como ele provou ser capaz de fazer repetidamente no México. Com base na extensa história de Chapo supervisionando as operações insanas da organização de Sinaloa, que deixou dezenas de milhares de quedas em todo o México ao longo dos anos, muitos argumentariam que ele definitivamente perdeu qualquer direito a um tratamento humano enquanto estiver preso. Os bilhões que ele fez contrabanjeando coca, erva e outros tóxicos para cidades e áreas rurais estadunidenses ao longo de décadas devastaram comunidades e arruinaram inúmeras vidas através da dependência e overdoses. Mais de 100 mil estadunidenses caíram de overdoses de tóxicos apenas em 2022, muitos ligados aos mesmos tóxicos contrabanjeados pelas organizações, como o Império Mafioso de Chapo. Assim, enquanto leis internacionais e organizações de direitos humanos defendem a manutenção de padrões básicos de dignidade para todos os prisioneiros, independentemente de seus delitos, o debate moral continua sobre se indivíduos como Chapo ainda devem receber essas considerações dadas à escala impressionante de sofrimento humano e vítimas que causaram implacavelmente buscando riqueza e poder através do comércio ilegal de tóxicos. O dilema mostra a maior turbulência na relação entre os Estados Unidos e o México sobre segurança na fronteira, questões de imigração. Deveria os estadunidenses adotar uma postura ainda mais rígida e agressiva na defesa de seu país e na proteção de seus cidadãos contra ameaças externas do contrabando a todo custo? Ou essa abordagem militarista unilateral corre o risco de agravar ainda mais os ciclos de instabilidade, ilegalidade e crises humanitárias que busca conterem ambos os lados da fronteira sem uma resolução diplomática, visto que diversos documentos mostram o envolvimento do alto escalão do governo estadunidense, com organizações mexicanas. De fato, a própria ameaça potencial de Chapo e sua capacidade de desencadear ondas de caos e inundações humanas na fronteira Estados Unidos-México se sua demanda de extradição não for atendida, ilustra quão volátil e delicada continua sendo a atual situação da crise na fronteira devido à falta de confiança e cooperação entre as nações. O impasse volátil evoca as mesmas tensões cruciais sobre políticas econômicas, aplicação da imigração, organizações do submundo e segurança na fronteira que tem definido a longa e problemática relação Estados Unidos-México e continuado ciclos viciosos de conflito por décadas. Permanece uma questão ética em aberto se estender os direitos humanos e um tratamento humano, mesmo para mentes sinistras como a de Chapo, poderia abrir novas vias diplomáticas para estabilizar a segurança mútua e os interesses econômicos de ambas as nações ao finalmente controlar a ilegalidade ao longo da fronteira, como na época de Genaro Garcia Luna. Ou se o governo dos Estados Unidos está de fato moral e pragmaticamente intencionado a tomar medidas legais extremas, não importando com severas ou controversas sejam, para neutralizar completamente a capacidade dos grandes capos poderosos como chapo de potencialmente projetar qualquer causa adicional, dependência de tóxicos e sofrimento humano na sociedade estadunidense, independentemente de restrições éticas. Como as décadas brutais de disputas entre organizações e contrabando de tóxicos implacável tem mostrado, a crise na fronteira há muito se tornou uma dura realidade onde os direitos humanos muitas vezes são simplesmente nada além de um ideal, oculto por demandas por bom senso direto. Sua prisão e sentença de prisão perpétua foram celebradas como uma grande vitória na disputa contra os tóxicos por alguns. No entanto, sua prisão pouco fez para diminuir o fluxo de tóxicos ilegais para os Estados Unidos e outros países. Novos líderes rapidamente preencheram o vácuo de poder, continuando o ciclo vicioso de loucuras e corrupção. Então, trancar chapo para o resto da vida na prisão ADX Supermax no Colorado foi a decisão certa? A ADX é uma das prisões mais seguras e restritivas do mundo, com os detentos mantidos em isolamento quase total durante todas as horas do dia. Por fim, para Chapo, essas medidas pesadas foram vistas como necessárias para silenciá-lo e impedir qualquer continuação do comando da organização de Sinaloa de dentro das paredes da prisão. Hoje mergulharemos nas profundezas sombrias da máfia italiana, trazendo à luz a vida e os segredos de um dos membros mais influentes e controversos da Cosa Nostra, Angelo Ruggero. Conhecido por sua astúcia, lealdade e conexões poderosas, Angelo Ruggero foi uma peça-chave nos bastidores do submundo criminoso de Nova York durante décadas. Desde os negócios ilegais até os relacionamentos complexos dentro da máfia, vamos desvendar os mistérios que cercam a vida desse mafioso lendário e entender seu impacto no cenário mafioso da época. Prepare-se para uma imersão no mundo da máfia italiana, onde lealdades são testadas, alianças são feitas e a linha entre o certo e o errado é muitas vezes borrada. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os feitos, os desafios e os momentos marcantes da vida de Angelo Ruggero, revelando facetas desconhecidas e histórias que poucos têm acesso. Portanto, prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço, enquanto desvendamos os segredos de Angelo Ruggero e sua trajetória na máfia italiana. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como este. Eu tô deixando meu pix junto com o link do apoia-se nos comentários fixados, considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para nós. Agora, espero que esse episódio seja cativante e instigue vocês espectadores a quererem descobrir mais sobre o submundo e sua vida na máfia italiana. Bora pro vídeo! O pai de Ruggero era um imigrante da primeira geração de Nápoles, na Itália, que não estava envolvido com o submundo organizado. A mãe de Ruggero era Emma Campasano. Os irmãos de Angelo eram associados da família Gambino, Salvatore Ruggero, o sênior John Ruggero e Francis Little Frank Ruggero. Angelo nasceu em 29 de julho de 1940 no Brooklyn e foi criado no leste de Nova York no Brooklyn. Angelo conheceu John Gotti quando a família Gotti se mudou para o leste de Nova York vindo do sul do Brooklyn. Na época, eles tinham ambos 12 anos. Aos 16 anos, John saiu da escola e se juntou ao irmão Peter na gangue Fulton Rocava e Boys, nomeada por uma junção de ruas que cruzavam seus territórios. Diferentemente da maioria das gangues adolescentes da época, os garotos estavam preocupados com mais do que apenas seu território. Eles roubavam carros, negociavam mercadorias roubadas, assaltavam lojas e agrediam bêbados saindo cambaleando de casas de apostas. John se destacou na gangue e logo se tornou um líder. As maiores diferenças entre John e os outros membros da gangue, no entanto, eram seu temperamento insano e sua atitude autoritária, o que fazia os garotos de disposição mais fraca se alinharem. Angelo, como John, tinha um temperamento insano, abandonou a escola e compartilhava ambições similares. Angelo foi apelidado de Quack Quack pelos outros membros da gangue em parte por causa de sua caminhada estranha de pato, mas principalmente porque seu papo constante os lembrava de um pato agitado batendo o bico. Ele nunca ficava quieto, e parecia compelido a dizer algo. Às vezes, John dizia, pelo amor de Deus, Ange, você nunca para de falar, e Angelo apenas respondia, dizendo que não, e continuava tagarelando. Richard, um irmão de John, também se tornou parte da gangue. Conforme envelheciam, Angelo começou a ligar para John quase todas as manhãs, eventualmente formando um relacionamento com ele semelhante ao de um secretário de compromissos. Wilfred Johnson, um boxeador amador a quem chamavam de Willie Boy, também se juntou à gangue. Michael Mickey, Boyd Paradiso e Anthony Guarino, um encanador aprendiz, estavam entre os outros que se juntaram à gangue. Em 1966, John era um associado de pleno direito, mas não muito próspero, de uma equipe de East New York sob Carmine Fatico, que mudou sua sede de frente de loja para um bairro de classe trabalhadora em Queens conhecido como Ozone Park. Naquela época, John e sua equipe, que incluía Angelo, começaram a ganhar a vida como raptores. Logo, o irmão mais novo de John, Jean, e o irmão mais velho de Angelo, Salvatore, se juntaram à gangue. Outro par de irmãos que frequentava o bairro, John e Charles Carnegie, também se juntou. Angelo, John e Jean pegaram sua primeira acusação de rápido em 1968. Fazendo-se passar por caminhoneiros, eles dirigiram um caminhão alugado direto para uma área de carga do aeroporto e o carregaram com vestidos de mulher. Infelizmente para eles, o FBI havia montado uma de suas ocasionalmente repressivas operações contra furtos em aeroportos, e agentes estavam observando tudo. Enquanto estavam em liberdade sob fiança, eles estavam envolvidos no rapto de dois caminhões na New Jersey Turpique. John, operando por telefone de seu bar em Queens, estava tentando levar os caminhões de volta para um local de entrega em um depósito perto do bar. No entanto, a polícia havia grampeado o telefone e estava no local esperando. Enquanto John gritava de raiva e frustração, os homens no segundo caminhão não conseguiam colocá-lo em marcha ou ligar o motor. A polícia encontrou o segundo caminhão com um dos raptores ainda tentando dar partida no motor. A polícia prendeu dez membros da equipe, incluindo Ângelo Ruggiero, John Carneglia e John e Jean Gaudiz. John e Ângelo ficaram na prisão por quase três anos. No entanto, os promotores abandonaram o segundo caso federal após um juiz decidir que algumas evidências foram obtidas ilegalmente. Uma nova lei de escuta telefônica estadual havia sido declarada inconstitucional e as gravações do telefone do bar eram inúteis como evidência. Seu advogado, Michael Coiro Sweet, convenceu um juiz em um tribunal de Cairns a permitir que eles se declarassem culpados e considerassem seu tempo em Levesburg como pena. Coiro, recomendado por Carmine Fatico, se tornaria mais próximo de John e Ângelo do que um advogado deveria ser. Quando saíram da prisão com Neil Delacrosse, o subchefe da família do crime Gambino, Fatico designou John como capo interino até que seus problemas legais fossem resolvidos. Isso significava que John agora tinha que se reportar regularmente a Delacrosse no Ravenite Social Clube em Little Italy. John apresentou Ângelo e Gene a Delacrosse, que agora substituiu Fouco como mentor de John. Uma grande oportunidade surgiu para Gauthier e sua equipe no início de 1973, quando realizaram uma missão de alta prioridade. Um sobrinho dos Gambinos chamado Emmanuel Gambino havia sido raptado e dado de baixa apesar do pagamento de 100 mil dólares de resgate. Os Gambinos apontaram um assaltante de pequeno porte chamado James McBratney como líder dos raptores e Carlo Gambino queria vingança. Em 22 de maio de 1973, três homens se passando por detetives abordaram McBratney no Snopes Barendi Grill em Staten Island. Após uma breve treta, eles o deram de baixa a tiros. Dois meses depois, duas testemunhas identificaram dois dos sicários em uma seleção de fotos da polícia. Um era Ângelo Ruggero e o outro era Ralph Galelion. Em julho de 1973, Angelo e Ralph Galelion foram presos e acusados pela queda de McBratney. Em dezembro de 1973, Galelion foi dado de baixa no corredor do prédio onde morava no bairro do Brooklyn. O departamento de polícia de Nova York não tinha a menor ideia de quem era o terceiro cúmplice na queda de McBratney. No entanto, com a ajuda de Willie Boy Johnson, que se tornará um informante secreto, eles descobriram quem era. Willie Boy começou a falar sete anos antes, depois que a família descumpriu uma promessa de ajudar a esposa e os filhos de Willie Boy quando ele teve que ir para a prisão por alguns meses. Ele também sabia que nunca se tornaria um Made Man porque era parte indígena pelo lado do pai. John conseguiu escapar da polícia por quase um ano até a primavera de 1974, quando Willie Boy deu ao FBI outra dica, que foi repassada para o departamento de polícia de Nova York. Vale ressaltar que, de acordo com o livro Mob Star de Jenny Mustaine e Jerry Capecci, James McBratney não fazia parte do esquema de rápido dos Gambinos. Tanto Angelo quanto John se declararam culpados de tentativa de queda culposa e foram condenados em agosto de 1975 a quatro anos, dos quais cumpriram apenas dois. Antes de Carlo Gambino cair em 15 de outubro de 1976, ele nomeou Paul Castellano como chefe da família Gambino, com Delacrosse permanecendo como subchefe. Em 1977, John Gotti, Angelo Ruggero e também John Carnegie foram iniciados como Made Man na família mafiosa Gambino logo após saírem da prisão estadual. Angelo, que já era casado, mudou sua família para Howard Beach. O irmão de Angelo, Salvatore, agora era milionário graças à heroína, mas também era um fugitivo para evitar a prisão em um caso de imposto relacionado ao seu negócio. Enquanto estava foragido, ele continuou a negociar, e parte de seu dinheiro estava escondido em empresas controladas por seu amigo encanador de infância, Anthony Guarino. No entanto, ele permaneceu em contato com John e Angelo. Em 1981, William Batista, um associado de John Gotti que também se tornou um informante, ficou suspeito quando um frequentador regular de Bergen lhe disse que Gotti e Angelo sempre tinham rolos de moedas de 25 centavos com eles porque estavam em contato com o irmão fugitivo de Angelo, Salvatore, o contrabandista de heroína que usava uma série interminável de telefones públicos. Então, Batista percebeu Mark Heider, um conhecido contrabandista de heroína com conexões com o mercado de heroína do Harlem, nas reuniões privadas com Gotti e Angelo. Salvatore Rugger uma vez se infiltrou na cidade sob o disfarce de Steven Terry para uma reunião secreta com Gotti e Angelo. As evidências se acumularam mesmo enquanto Gotti continuava a avisar os associados da equipe que estavam brincando com fogo se negociassem tóxicos. Apesar de sua postura, ele nunca puniu ninguém que negociasse tóxicos. As suspeitas de contrabando de heroína de Batista surgiram enquanto o FBI e o Departamento de Justiça planejavam uma grande operação contra a Cosa Nostra. No final de 1981, uma equipe de 13 agentes em Nova York, conhecida como Esquadrão Gambino, lançou um ataque eletrônico contra Angelo Ruggero. Como Angelo disse a Willie Boy que seu telefone residencial em Howard Beach estava seguro, eles sabiam que ele provavelmente o usava para discutir negócios ilegais. O Esquadrão Gambino descobriu como John se tornou um jogador compulsivo. Isso aconteceu depois que o filho mais novo de John, Frank Gotti, de 12 anos, foi atropelado e morto por um vizinho chamado John Favara em uma mini-moto de um amigo da família em 18 de março de 1980. Os agentes também aumentaram a vigilância física sobre Angelo e às vezes deixavam Angelo saber que estavam por perto, para ver que tipo de discussão isso poderia provocar nas escutas telefônicas e nos dispositivos de escuta. Com os telefones de Angelo grampeados e sua casa bugada, a investigação do FBI ganhou força. Agentes ouviram a filha de Angelo dizer que um marcador havia deixado um pacote. Agentes na Flórida descobriram que um salvatore chamado Gerald Courrier havia partido de Nova York com 13 quilos de heroína. Agentes de Nova Jersey vigiaram Angelo e John Carneglia enquanto a dupla se encontrava com dois contrabandistas do Canadá. Em Nova York, agentes do Esquadrão Gambino ouviram Gene Gotti dizer a Angelo que o único motivo pelo qual Castellano era contra Tóxicos era porque ele nunca teve que lutar por um quarto de sua vida. Depois que dois soldados acusaram outro de contrabandear heroína. Castellano convocou John Gotti para Staten Island em abril de 1982. Ele deu a John o contrato para acabar com Peter Little Pet Tambone. De La Croce conversou com Castellano e o persuadiu a submeter o destino de Tambone à comissão, o conselho de administração da Cosa Nostra. Isso resultou em um impasse e Little Pet foi permitido a viver. Angelo deu a notícia a Little Pet e a pena que seria imposta. Em vez disso, ele não poderia se envolver nos negócios da família por seis meses. Ele teria que se desculpar com Paul e fingir que nunca lidou com heroína. Em 6 de maio de 1982, Salvatore Ruggero, que estava escondido há seis anos na Flórida, alugou um avião particular com sua esposa e dois pilotos e morreram quando o avião caiu. Michael Coiro, o advogado confiável de Angelo e John, saiu da semi-aposentadoria na Flórida para ajudar Angelo a resolver o complicado emaranhado dos bens de seu irmão na casa grampeada de Angelo. Coiro disse a Frank de Sico que Jenny encontrou a heroína no esconderijo de Salvatore. Coiro ficou em Nova York por várias semanas para ajudar Angelo. Mas ele também cavou sua própria cova porque enquanto Angelo tentava desemaranhar os interesses ocultos de seu irmão em propriedades e empresas, ele também tentava vender a heroína de Salvatore. Por mais alguns meses, os bugs na casa de Angelo captaram dezenas de conversas altamente incriminadoras. Em agosto de 1983, Angelo, Jean, John Carnegie, Mark Hyder, Michael Coiro e vários intermediários e mensageiros foram presos e acusados de contrabanjear múltiplos quilos de heroína. Willie Boy, que estava envolvido, saiu ileso. Batista, sem saber que Willie Boy também era um agente duplo, disse ao FBI que ficou surpreso por Willie Boy não ter sido preso. Angelo, Jean e John Carnegie, os principais homens sob a asa de De La Croce, foram vistos como um ataque à credibilidade de Paul Castellano, o que antecipava um confronto. O FBI e outras agências de aplicação da lei começaram a mirar firmemente nos chefes da Cosa Nostra sob a nova lei de extorsão chamada Rico, que tornava os chefes tão vulneráveis a processos quanto qualquer outro membro da organização. Castellano, especialmente, sentiu a pressão ao ser indiciado duas vezes e ser avisado de que um terceiro caso estava a caminho. Paul instantaneamente percebeu que não poderia simplesmente eliminar membros principais da equipe de John Gotti sem uma resposta agressiva. De La Croce conseguiu que Castellano adiasse uma reação à situação de Angelo, até que ele pudesse revisar pessoalmente as fitas. Castellano então disse a John Gotti para entregar as fitas a ele assim que os promotores as entregassem aos advogados de defesa. Vários atrasos nas etapas pré-julgamento do caso atrasaram a produção das fitas pelo governo e contribuíram para a estratégia de De La Croce. No início de 1984, Castellano enfrentou problemas mais sérios. A investigação de Roy Demel fez as coisas piorarem muito. Comentários capturados nas escultas na casa de Angelo estabeleceram causa provável para a aplicação da lei colocar escultas em sua mansão também. E essa esculta havia gravado muitas conversas prejudiciais entre Castellano e outros no último ano. No verão de 1984, Castellano ainda estava exigindo cópias das fitas e De La Croce estava sofrendo de câncer e fazendo quimioterapia, mas ainda conseguia interceder com Castellano. Em 1985, John Gotti também enfrentava um caso federal da Lei Rico, um caso montado pela assistente do procurador dos Estados Unidos Diane Jaqueline, que cresceu em Queens. Em fevereiro de 1985, o martelo federal levantado pelas escultas de Angelo caiu sobre a capital do submundo. Em março de 1985, Neal de La Croce, Armandela La Croce e outras oito pessoas foram indiciados sob a Lei Rico e acusados de delitos que variavam de quedas à agiotagem. Na primavera de 1985, o julgamento de Castellano no primeiro de seus casos estava prestes a começar. A disputa sobre as fitas de Angelo ainda não estava resolvida, mas alguns trechos haviam aparecido nos documentos pré-julgamento apresentados pelos promotores no caso da comissão de Castellano. E estes informaram a ele que o esquadrão Gambino também havia interceptado Angelo falando sobre Peter Tambone e a comissão com partes não autorizadas. Mais uma vez Castellano pediu pelas fitas de Angelo, mas novamente De La Croce encorajou o atraso. Em junho de 1985, John e Angelo foram a De La Croce para revisar as demandas persistentes de Castellano pelas fitas. Escutas colocadas na casa de De La Croce gravariam Angelo inventando uma história para explicar sua recusa em entregar. Angelo disse a Sammy Gravano que tinha boas razões para acreditar que, uma vez que De La Croce fosse de base, Castellano tentaria eliminá-lo. John Gotti e Angelo contaram a mesma coisa a De La Croce. Acima, colocados na casa de De La Croce, gravaram essas conversas e mostraram que De La Croce estava cansado de mentir e buscava uma maneira de encerrar a crise sem derramamento de ketchup humano. Ele disse a John e Angelo que disse a Castellano que Angelo não poderia entregar as fitas porque sua família estava envolvida nelas. De La Croce disse a Angelo, tenho tentado fazer você se safar com essas fitas, mas Jesus Cristo, não consigo impedir o cara de sempre trazer isso à tona. Em 2 de dezembro de 1985, dia em que o julgamento de De La Croce e Gotti estava marcado para começar, De La Croce faleceu. No entanto, Castellano não apareceu no velório de De La Croce. Ele convocou os regimes de cobre e anunciou que iria fechar o Rave Night e designar John Gotti em seus soldados naquilo que ele chamou de forma incisiva de equipe fático para outros deveres. Em outras palavras, ele estava rebaixando o protegido de De La Croce e eliminando a equipe de Bergen. Para piorar as coisas, Castellano disse que há um rumor de que De La Croce era um rato, referindo-se a um dos jornais que sugeriram que De La Croce era um informante secreto de longa data do FBI. John Gotti voou em fúria com Frank de Sico e Tommy Gambino tentando acalmá-lo. O que Castellano não sabia era que já havia um complô contra ele por parte de John Gotti, Sammy Gravano, Joseph Armoni, Frank de Sico e Robert de Bernardo. Os conspiradores, dado o conflito das fitas de Angelo, decidiram que Angelo não deveria ser um jogador importante. Na segunda-feira, 16 de dezembro de 1985, Thomas Bolatti levou Paul Castellano para reunião pré-arranjada no início da noite no Spark's Tia Shows e no Miditão Manhattan na rua Leste 46 perto da Terceira Avenida. Enquanto Castellano estava saindo do carro na frente do restaurante por volta das 5 e 26 da tarde. Sicários correram e o alvejaram várias vezes. O motorista também foi dado de baixa ao sair pela porta do motorista. Antes de deixar o local da queda, John Gotti passou de carro para ver os corpos. Após John Gotti se tornar chefe da família Gambino, ele nomeou Frank de Sico como seu subchefe. Sammy Gravano foi elevado a capo e Angelo Ruggero se tornou o capo de sua equipe. Quando Gotti se tornou chefe, em meados da década de 1980, o FBI tinha uma rede de vigilância de amplo alcance que incluía escutas nas casas de muitos associados da família Gambino. Eles foram plantados em grande parte com base em informações obtidas nas gravações de Angelo Ruggero. Ruggero era conhecido como uma grande, embora involuntária, fonte de informação, e sua própria casa estava fortemente grampeada. Logo, as autoridades tinham uma pilha de fitas com conversas contundentes entre mafiosos. A voz distinta de Ruggero parecia estar presente em quase todas elas. Ele gostava de visitar outros membros da família Gambino sempre que possível para reclamar de pessoas que odiava ou apenas discutir suas ideias. Como afirmou um associado da Gambino, diz que quaisquer sete números e há 50% de chance de Angelo atender o telefone. E, eventualmente, o FBI o gravou discutindo abertamente os detalhes da agiotagem e das operações de tóxicos nas casas de vários mafiosos. Com as provas contidas nas fitas, o governo preparou um processo contra Ruggero por contrabando de heroína. Os dois primeiros julgamentos terminaram em anulação após alegações de adulteração do júri. Mas quando ficou claro que a boca de Ruggerio havia fornecido ao FBI informações suficientes para começar a preparar casos contra muitos dos associados da Gambino, até mesmo Goti teria começado a pensar em acabar com ele. Enquanto aguardava outro julgamento, Angelo Ruggero sucumbiu ao câncer de pulmão terminal em 1989. Goti recusou-se a visitar seu velho amigo em seu leito de queda. Em última análise, porém, as conversas gravadas de Ruggero forneceram provas valiosas para as autoridades na investigação de casos contra Goti nos próximos anos. Por fim, Goti também acabou sendo condenado por uma série de acusações de quedas e extorsão e sentenciado à prisão perpétua em 1992, e posteriormente caiu de câncer em 2002. Hoje, vamos explorar a vida de um dos personagens mais icônicos da era da lei seca nos Estados Unidos, Arnold Rothstein, conhecido como o agiota viciado em dinheiro. Rothstein não era apenas um apostador habilidoso, mas um sagaz visionário do submundo. Sua astúcia nos negócios, sua habilidade em jogos de azar e sua influência nos círculos políticos o tornaram uma figura lendária da época. Conhecido por sua mente brilhante e sua capacidade de manipular situações em seu favor, Rothstein construiu um império baseado em dinheiro, poder e intrigas durante a era turbulenta da proibição. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás do homem que se tornou sinônimo de riqueza e luxo na era dos mafiosos e dos salões de jogos clandestinos. Prepare-se para uma viagem no tempo rumo ao submundo glamouroso e perigoso da Nova York dos anos 1920, na companhia de Arnold Rothstein, o agiota viciado em dinheiro. Eu tô deixando meu pix junto com o link do apoia-se nos comentários fixados, considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês me ajuda muito. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Bora pro vídeo! Muitos dos personagens trazidos aqui no canal vieram de famílias pobres de imigrantes que acabaram indo buscar um futuro em terras estadunidenses. Eles experimentaram em primeira mão todo o drama da pobreza e para eles, o submundo era o caminho mais curto, e às vezes o único, para uma vida melhor. Arnold Rothstein seguiu esse caminho desde muito cedo. Arnold, que mais tarde seria chamado de o cérebro e o grande banqueiro, não era um imigrante. Seu avô chegou à América no meio do século XIX e seu pai nasceu nos Estados Unidos. Então, sua família já havia passado pelas etapas de adaptação e pobreza antes de Arnold nascer em 1882. Seus pais, Abraham e Esther Rothstein, moravam em Nova York e eram judeus ortodoxos típicos. Eles oravam a cultura e a religião dos judeus russos e tentavam incutir a mesma visão em seus cinco filhos. Mesmo que Abraham conseguisse alimentar uma multidão e fosse um empresário bem-sucedido a ponto de a família Rothstein poder ser considerada rica, ainda assim não havia como dar atenção suficiente a cada criança. Pelo menos, era assim que parecia para Arnold, que desenvolveu uma atitude extremamente egoísta e invejosa quando criança. O futuro grande banqueiro odiava seu irmão mais velho e acreditava que ele recebia tudo de melhor e mais. Arnold colocou a culpa disso em seus pais. Gradualmente, o descontentamento da criança começou a se transformar em rebeldia adolescente. E se o irmão mais velho, querendo agradar ao pai, foi estudar para se tornar um rabino, então Arnold, apesar de seus pais, negaria os valores judaicos, adotaria uma posição extremista oposta e se consideraria principalmente um estadunidense. Essa desobediência aos pais resultou no fato de que, não privado de habilidades mentais, Rothstein tinha extrema relutância em estudar em outras escolas religiosas judaicas. A única matéria que ele reconhecia como tendo algum valor era matemática. Nas outras aulas, sua principal intenção era criar esquemas para evitar aprender qualquer coisa e enganar os professores. Obviamente, Rothstein não poderia durar muito tempo no sistema educacional religioso tradicional. Além disso, em paralelo com as brincadeiras e manipulações de seus professores, Arnold começou a jogar, uma atividade que combinava suas duas paixões principais na época. Amor pelos números e rebeldia contra a visão de seu pai. Afinal, o jogo era estritamente proibido nos ensinamentos religiosos judaicos. No entanto, na Nova York daquela época, não havia uma proibição rigorosa desse entretenimento. Para aqueles que tentariam a sorte, poderíamos até dizer que a grande maçã do final do século 19 e início do século XX era Sodoma e Gomorra em um só lugar, onde o jogo era a atividade mais inocente ali, devido ao fato de que criminosos e autoridades estavam entrelaçados como amantes que não se viam há anos. As ruas de Nova York eram uma mistura explosiva de bordéis, pontos de tóxicos e estabelecimentos de jogos de azar temperados com policiais corruptos e políticos. Isso tudo decorado pelas primeiras formas de crime organizado que, com indignação sobre a decadência da moralidade, estavam apenas começando a ganhar força. Não havia proibição de tóxicos, não havia proibição de álcool, e o poder muitas vezes era obtido não pela força de persuasão, mas pela força de coerção, suborno e fraude. Não é surpreendente, porém, autoridades não apenas encobriam ações sombrias com prazer, mas muitas vezes eram os donos de bordéis ou casas de jogos de azar. Era uma época em que atividades de ganho de dinheiro escuras e sombrias aconteciam silenciosamente à luz do dia. Nesse mundo, até adolescentes como o jovem Rothstein podiam facilmente encontrar lugares para fazer uma aposta. Arnold frequentava os locais de apostas locais, e como não era permitido entrar devido à sua idade, tentava chamar a atenção das pessoas lá dentro para apostar em seu cavalo escolhido. Na maioria das vezes, ele conseguia, e depois de fazer uma aposta, esperava impacientemente do lado de fora pelo fim da corrida. A única pegadinha era que o apostador só saía para encontrá-lo se o cavalo perdesse. E no caso de uma aposta que ele ganhasse, simplesmente paravam de notá-lo. Após cair em tais truques várias vezes em diferentes estabelecimentos, Rothstein, por meio dessa experiência amarga, começou a entender como o negócio do jogo realmente funciona e quem realmente ganha dinheiro com ele. No entanto, entender e aplicar o conhecimento adquirido são duas coisas diferentes. Arnold continuou a jogar. Contando apenas com sua capacidade de memorização e análise, ele passou a contornar os apostadores e mudou para jogos de dados e cartas com seus colegas. Esses hobbies e sua falta de desejo de aprender não passaram despercebidos pelo seu pai. E assim, o pai decidiu levar seu filho para o negócio da família, retirando-o da escola aos 16 anos e enviando-o pelo país como vendedor para a empresa. Claro, nada de bom resultou disso no final. Arnold perdeu todo o dinheiro da empresa e despesas em jogos em Chicago em 1899. Ao retornar a Nova York, ele vendeu alguns pertences pessoais e usou aquele dinheiro para alugar um quarto de hotel e evitar seu pai. Pode-se dizer que a rebelião adolescente terminou em Vitória. Após esse incidente, o pai o deixou em paz e basicamente desistiu dele. No futuro, retomariam a comunicação, mas Arnold nunca mais se tornaria um membro integral da família. No entanto, naquela época, o jovem Rothstein não se perturbava com isso e, na verdade, considerava isso uma vantagem positiva. Ele finalmente havia se libertado das amarras de seus pais e podia fazer o que quisesse. E ele queria jogar para manter um teto sobre a cabeça. Ele arrumou um emprego como vendedor de charutos enquanto dedicava todo o seu tempo livre a aprimorar suas habilidades de jogo, tentando a sorte em tudo onde pudesse ganhar muito dinheiro. Desde jogar cartas até jogar sinuca, ao longo de alguns anos, Rothstein visitou quase todos os cassinos em Nova York e ganhou experiência inestimável em como o negócio funciona. Agora ele sabia quais estabelecimentos eram melhores evitar e com quem era melhor não sentar à mesa. Mas o mais importante, Arnold adquiriu dezenas de conhecidos e arranjou jogos do lado que nunca perde. Novos amigos começaram a convidá-lo para jogos onde o perdedor era conhecido antecipadamente, e Rothstein concordava prontamente, sem remorsos, pois tal predeterminação se encaixava em sua nova filosofia de minimizar riscos. A mais importante das relações que ele fez nesses lugares foi com o líder informal do Tamani Hall, Tim Sullivan. Sullivan tinha uma tremenda influência no cenário político de Nova York e também era proprietário de vários cassinos. Ele e Rothstein frequentavam a mesma sala de bilhar e ocasionalmente jogavam juntos. Enquanto discutiam vários assuntos, naturalmente, o assunto do jogo surgia nessas conversas, e Sullivan ficou impressionado com o conhecimento de Arnold nesse assunto. Ele deu a Rothstein um emprego como gerente em um de seus estabelecimentos. Essa posição permitiu a Arnold entender melhor como o jogo funciona, não apenas do lado do jogador, mas também do lado do proprietário do estabelecimento. Ao mesmo tempo, ele lhe deu uma renda regular muitas vezes maior do que seu salário na loja de charutos. Mas Arnold Rothstein nunca teria ganhado o apelido de grande banqueiro se tivesse parado por aí. Tendo adquirido a experiência necessária, uma boa renda e, o mais importante, amigos influentes, ele começou a tentar abrir seus próprios estabelecimentos de jogos de azar. É claro que seus primeiros empreendimentos desse tipo não eram cassinos luxuosos com centenas de milhares de lucro, mas apenas lugares pequenos onde algumas dezenas de pessoas se reuniam em um galpão vazio. Ele equipou uma sala para jogos de dados e também alugou um pequeno apartamento onde organizava jogos de cartas. Não apenas tais empreendimentos traziam lucro para Arnold como proprietário dos estabelecimentos, mas ele também se tornou um agiota, emprestando dinheiro a visitantes perdedores a taxas muito altas e garantindo que todos os fundos retornassem para ele. Ele fez amizade com o gangster influente daquela época, Monk Yastman. Assim, se alguém decidisse não pagar o empréstimo, os garotos de Yastman usariam todas as alavancas possíveis para persuadir o inadimplente, e o grande banqueiro felizmente dividiria o lucro com os garotos. No entanto, apesar de todos os esquemas de ganho de dinheiro mencionados anteriormente, nos quais Rotstein minimizava os riscos o máximo possível, ele ainda era principalmente um jogador. E se você adicionar a isso sua natureza egocêntrica, essa mistura muitas vezes o levava a se envolver em aventuras extremamente duvidosas, como a de 1908. Naquela época, Arnold circulava entre um grupo informal de intelectuais, entre os quais ele ganhou a reputação de uma pessoa extremamente arrogante e egoísta. E para colocá-lo em seu lugar, um dos membros do círculo convidou um especialista em sinuca para Nova York, em seguida, conspirando com os outros do grupo. Na próxima reunião, ele começou a menosprezar as habilidades de Rotstein na sinuca e a exaltar as de seu amigo especialista. Isso manipulou Arnold a desafiar o especialista em sinuca. No dia seguinte, eles se encontraram em uma mesa de sinuca e jogaram sem parar por um total de 32 horas. O vencedor de cada jogo recebia 500 dólares. Para você entender a escala dessa competição, seriam cerca de 3.300 dólares em dólares de hoje que estavam em jogo em cada jogo. E embora no final Rotstein tenha permanecido no lucro em 50 mil dólares em valores de hoje, esse caso demonstra bem que, apesar de sua excelente compreensão do mundo do jogo, Arnold muitas vezes era dominado por suas emoções e a seguia. Ele desafiou uma pessoa sem conhecer suas verdadeiras habilidades, e portanto, ficou sem a capacidade de minimizar os riscos por falta da mais básica inteligência sobre seu oponente em princípio. Toda a vida de Rotstein foi uma guerra entre emoções e razão. Ele sabia perfeitamente como ganhar dinheiro. Ele poderia escolher com precisão empreendimentos lucrativos onde ele não conseguia controlar suas emoções, o que muitas vezes resultava em atos precipitados, um dos quais eventualmente o destruiria. No entanto, o declínio de Donald ainda estava longe no horizonte. Por enquanto, seus cálculos dominavam seus impulsos emocionais. Sim, de vez em quando ele perdia dinheiro em apostas ou cartas e muitas vezes ficava com apenas alguns dólares no bolso. Mas isso não era porque ele tinha perdido, mas porque seu dinheiro estava constantemente em circulação. Ele emprestava dinheiro, investia nos empreendimentos de conhecidos e colocava dinheiro para trabalhar constantemente, acumulando assim 12 mil dólares até 1910. Isso foi o suficiente para abrir um estabelecimento de jogos de azar completo. O único problema era que, nessa época, o jogo em Nova York havia se tornado ilegal e Arnold precisava de proteção política. Então ele foi até Tim Sullivan, que concordou em ajudar com apenas uma condição. Rothstein teria que aceitar Sullivan e um cara chamado Willis Chiar como sócios. O grande banqueiro concordou, e mais 24 mil dólares foram adicionados aos seus 12 mil dólares. Com esses fundos, Arnold alugou uma mansão de três andares. Montou um bar no primeiro andar, um cassino no segundo, e mudou-se para o terceiro. Sob os termos do acordo com Sullivan, Rothstein gerenciava a casa sozinho, e Sullivan e Chiar recebiam apenas uma porcentagem dos lucros. Embora Rothstein estivesse completamente satisfeito com tudo, Sullivan buscava decepção em todos os lugares. Ele acreditava que Arnold estava desviando a maior parte dos lucros para si mesmo. Portanto, quando o primeiro grande lote de 40 mil dólares foi perdido no cassino, Rothstein decidiu apropriar todo o dinheiro para si mesmo para acertar as contas com seu parceiro. Ele pegou o cheque emitido pelo perdedor, mas, após sacar o dinheiro, não deu a Rothstein a sua parte. Isso só piorou as coisas para Chiar. O grande banqueiro não fez alarde nem pediu aos seus conhecidos criminosos para pressionar seu parceiro pelo dinheiro. Ele foi até Tim Sullivan e disse que Chiar poderia ficar com o dinheiro para si mesmo, mas que sua participação no estabelecimento deveria ir para Rothstein. Sullivan concordou que essa era uma resolução justa do problema e deu luz verde para a ideia de Arnold, que colocou essas condições no papel e depois chamou um bêbado Willy em um bar. E com as palavras, você pode ficar com o dinheiro para você mesmo, apenas assine este pedaço de papel. Sullivan lhe passou um contrato. Ele assinou sem ler, e assim, com um simples golpe de caneta, o grande banqueiro dobrou seus lucros com seu cassino e se livrou de um parceiro irritante, estabelecendo assim uma base sólida para sua ascensão meteórica. Durante a próxima década, o nome de Arnold Rothstein apareceria em todos os lugares onde o jogo ocorresse, e seus golpes seriam lembrados não apenas pelos contemporâneos, mas também permaneceriam nos anais da história, surpreendendo com sua sofisticação e audácia. Após receber a parte dos lucros de seus antigos parceiros, Rothstein começou a direcioná-la para melhorar o estabelecimento. Em questão de meses, ele mudou radicalmente a situação, transformando um lugar comum em um cassino de alta classe, frequentado pelos ricos, que estavam prontos para se separar de seu dinheiro. Rothstein deu um empurrãozinho na direção de seu estabelecimento. Ele contratou dezenas de pessoas que circulavam em altas esferas, mas que não tinham fortunas impressionantes, e portanto, não se opunham a ganhar dinheiro extra, e pediu a eles que mencionassem seu cassino com mais frequência. Esses agentes de Rothstein receberiam 10% de todas as perdas das pessoas que eles encaminhavam ao cassino. Na maioria das vezes, esse papel era desempenhado por garotas bonitas ou caras que eram mestres na manipulação, e os ricaços que eram conduzidos ao abate dessa forma como ovelhas, não só perdiam somas impressionantes, mas depois recomendavam aos amigos irem ao excelente cassino de Rothstein. O prejuízo de 40 mil dólares apropriado por Willie Shea, considerado uma enorme perda naquela época, se tornou bastante comum no cassino de Arnold porque o novo público estava pronto para perder 100 mil dólares ou 200 mil dólares de uma vez, bastava oferecer-lhes uma bebida na hora certa, cercá-los com algumas belezas, e eles fariam o resto sozinhos. No entanto, enquanto o negócio de Rothstein prosperava, uma tempestade estava se formando no sistema judiciário que poderia facilmente arrasar tudo o que Arnold havia construído com tanto esforço. Como mencionei antes, toda a indústria do vício, que incluía o jogo, operava em Nova York sob o patrocínio da organização do Partido Democrata chamada Tamani Hall. Se essa organização controlava a polícia, que já estava diretamente envolvida na cobrança de dinheiro para proteção, até 1910, os subornos e o dinheiro de proteção totalizavam o equivalente a 40 milhões de dólares em dólares de 2024 por ano. E parecia que levaria mais de uma dúzia de anos para que tal esquema entrasse em colapso. Mas, como a história mostrou, essa impressão foi equivocada. Apenas alguns anos se passaram, e um homem impulsivo e zombeteiro chamado Charles Becker entrou em cena. Becker era um típico policial corrupto, abusando constantemente do poder e em esquemas de corrupção. Ou seja, ele era um candidato ideal para se tornar a pessoa principal na coleta de dinheiro do jogo, bordéis e pontos de tóxicos, onde Becker trabalhava, usando sua habilidade de persuasão para fazer os donos desses empreendimentos ilegais pagarem boas quantias aos seus protetores. Portanto, sempre que ele se via envolvido em um escândalo, Tamani Hall e os chefes da polícia o desculpavam e o soltavam de volta às ruas, evitando merecidamente a punição tantas vezes, Becker começou a se sentir invulnerável. Assim, seus métodos de coleta de dinheiro de proteção se tornaram cada vez mais cruéis e impiedosos, e a convicção de que todos deveriam trabalhar exclusivamente sob sua autoridade se tornou quase inegociável em sua mente. Quando Tim Sullivan começou a perder a cabeça devido à doença e se aposentou, Becker partiu para o ataque contra os amigos de Solomon, que antes eram intocáveis. Foi assim que ele correu para o dono de um cassino chamado Herman Rothstein. Ele amassou Rothstein, invadiu seu estabelecimento e tentou intimidá-lo ao máximo, mas Rothstein ainda se recusou a pagar. Então ele foi até o editor do jornal local e denunciou a ilegalidade da polícia. Antes disso, Tamani Hall e as autoridades policiais, em prol dos velhos tempos e da amizade de Rothstein com Tim Sullivan, tentaram resolver de alguma forma o conflito entre Becker e Rothstein. Mas após Rothstein tentar expor Becker, Tamani aconselhou fortemente Rothstein a se calar e pagar. Rothstein, é claro, não ouviu, o que liberou as mãos de um policial amargurado. Becker contratou vários gangsters para matar Rothstein, mas a maneira como planejou o assassinato foi o auge da estupidez. Quatro bandidos estadunidenses dirigiram até o restaurante onde Rothstein estava saindo e o balearam na frente de algumas dezenas de testemunhas, entre as quais estavam vários policiais. Tudo ficaria bem porque Becker poderia facilmente calar qualquer policial. No entanto, no dia anterior, Rothstein havia visitado o procurador republicano Charles Whitman, que não estava sob o controle de Tamani, e relatou tudo o que havia dito aos jornais. Assim, este caso foi seguido a uma velocidade vertiginosa. Em pouco tempo, Charles Becker foi levado ao tribunal sob acusações de organizar o assassinato. Como resultado, este caso recebeu ampla publicidade e claramente demonstrou ao público a corrupção da polícia que antes era abafada. Embora esse caso não tenha conseguido estabelecer o envolvimento de Tamani Hall nesse esquema, ele quebrou o controle dele sobre a polícia. Agora, as equipes de combate ao vício começaram a trabalhar conforme sua finalidade prevista, o que significava que os donos de cassinos já não podiam mais trabalhar tão abertamente como antes. Foi assim que um assassinato quebrou um enorme sistema que funcionava há décadas, mas onde alguns perdem, outros certamente ganharão. E Arnold Rothstein, que parecia destinado a afundar junto com Tamani Hall se pudessem provar seu envolvimento na proteção do jogo ilegal. Em vez disso, aumentou sua influência à medida que os democratas saíram ilesos. Todo o clamor público em torno de Becker não apenas inibiu mais ilegalidades policiais, mas também tornou impossível para os políticos protegerem empreendimentos ilegais tão abertamente como antes. Agora, Tamani Hall precisava de cidadãos privados confiáveis que pudessem conectar o mundo criminal às autoridades, com o mínimo envolvimento dos oficiais. Rothstein, que conhecia bem ambos os mundos, tornou-se uma dessas pessoas. Se os políticos precisassem encontrar alguém para um trabalho sujo, eles recorreriam a Rothstein, assim como os gangster que precisavam resolver seus problemas com a lei. Graças a essa posição, a autoridade de Arnold cresceu em ambos os lados da lei, uma situação que ele aproveitou ao máximo. Por exemplo, quando um dia o carro de um de seus amigos foi roubado, um telefonema foi suficiente para Rothstein recuperar o carro em segurança dentro de uma hora, junto com um pedido de desculpas à garota pelo inconveniente causado. Ou quando a polícia invadiu o apartamento onde Rothstein estava jogando cartas, e sem entender o que estava acontecendo, ele atirou e feriu um dos policiais invasores na mão. Não apenas Rothstein foi imediatamente libertado, mas a polícia pediu desculpas pela interrupção do jogo. No julgamento subsequente, ele foi considerado inocente, enquanto um dos policiais foi considerado culpado por fornecer falso testemunho. No entanto, é importante observar que Rothstein tentou não abusar de sua nova posição, percebendo que mesmo nessas condições ele não tinha imunidade completa. Para não tentar a sorte demais, ele começou a buscar novas maneiras de ganhar dinheiro com o jogo, pois tornou-se quase impossível trabalhar abertamente em Nova York. Evitar a atenção da polícia era extremamente simples. Em vez de realizar os jogos sempre no mesmo lugar e correr o risco de reclamações dos moradores locais, novos locais eram designados a cada vez, mais frequentemente em quartos de hotel pré-alugados. Esse tipo de negócio era chamado de jogo flutuante. No entanto, tal empreendimento não poderia se tornar a principal fonte de renda de Rothstein. Ele realizava jogos flutuantes apenas para conhecidos ricos. Sua principal receita com o jogo vinha dos cassinos nos subúrbios, onde ainda era possível trabalhar abertamente. Ele abriu a primeira dessas instituições, chamada Holly Arms, em Long Island, na vila de Long Beach. Este lugar incluía um hotel e um cassino, localizado em meio a paisagens bem cuidadas por onde um riacho fluía. Rothstein atraiu os melhores croupiers de Nova York e o chefe de um dos principais restaurantes Golden Apple, transformando o Holly Arms em uma instituição de elite. Era uma espécie de clube campestre para os ricos, onde, entre outras coisas, eles podiam perder alguns milhares de dólares em uma atmosfera agradável. O segundo, ainda mais luxuoso, era um cassino chamado The Creek, localizado na cidade turística de Saratoga Springs. O cassino era ainda mais luxuoso e impressionante do que o Holly Arms, e os visitantes aqui perdiam não apenas alguns milhares, mas dezenas e centenas de milhares de dólares. Os estabelecimentos foram tão bem-sucedidos que em apenas alguns anos transformaram Rothstein em um milionário, dando-lhe a oportunidade de fazer o que mais amava, apostar em corridas de cavalos. Por um tempo, ele até o fez em sua própria pista, um Fred Grace, que ele possuía em parceria com várias pessoas ricas. Mas os esquemas obscuros de Rothstein fizeram com que seus parceiros parecessem ruins, e eventualmente eles o forçaram a vender sua participação. E devo dizer que tais medidas tomadas pelos outros acionistas não eram infundadas na maioria das vezes. Arnold jogava desonestamente, por exemplo, embora não fosse incomum, havia casos em que pouco antes de uma corrida em que Rothstein havia feito uma aposta, o jockey do cavalo líder era substituído repentinamente. Claro, isso levava a resultados completamente diferentes do que os apostadores haviam previsto. Um bom exemplo foi o incidente que ocorreu em 1917 nas corridas em Laurel, onde dois campeões, Willis e Omar Aion, se encontraram. Aion havia vencido a competição no passado e muitos culpavam o jockey do poderoso por isso. E em Laurel, cinco minutos antes do início da corrida e de forma bastante inesperada para todos, esse jockey foi substituído por outro, o que trouxe a Rothstein mil dólares. E embora não fosse possível provar a existência de fraude, uma aposta tão grande em um azarão deixava claro que Arnold tinha informações privilegiadas. Em corridas menos significativas, que atraíam menos atenção, o competidor dos campeões. Rothstein foi a medidas mais ousadas em tudo isso. Ele poderia subornar jockey para segurar o cavalo no momento certo ou dar dinheiro aos tratadores que inseriam pequenas esponjas nas narinas dos cavalos para dificultar a respiração. Todos esses truques possibilitaram minimizar o risco de perder dinheiro o máximo possível, mas eles eram, por assim dizer, truques comuns, usados por muitos outros jogadores desonestos. O caso de um golpe sem precedentes executado por Rothstein, que ninguém mais repetiu, ocorreu em 1921 nas corridas no Aqueduct. Nessa época, Arnold já possuía seu estábulo onde, entre outras coisas, havia um cavalo chamado Side Real, que até então era praticamente desconhecido porque não corria frequentemente. Mesmo assim, ele mostrou excelentes resultados nos treinos. Rothstein decidiu apostar nele. Primeiro, ele inscreveu Side Real em uma corrida onde seus oponentes, com base em seus resultados anteriores, claramente tinham desempenho inferior ao dele. E em segundo lugar, o cavalo foi trazido dos estábulos de Arnold literalmente cinco minutos antes do início da competição. Com essas ações, Rothstein confundiu ao máximo os apostadores. Eles não sabiam nada sobre o cavalo, e até o último momento não sabiam se ele participaria da corrida, já que não estava presente na pista. Por isso, as chances de Side Real vencer no início das apostas eram listadas como 50 para um contra sua vitória. Além disso, devemos considerar o fato de que na época os apostadores só podiam aceitar apostas de forma ordenada, e naquele dia havia cerca de 20 mil pessoas presentes. Então, os 120 mil dólares que Rothstein apostou em Side Real por meio de seus agentes não levantaram suspeitas. Ele acabou ganhando 850 mil dólares de lucro ao final dessa corrida. Em dinheiro de hoje, isso seria cerca de 10 milhões de dólares. No entanto, Rothstein nem sempre conseguia manipular a corrida, e a sorte frequentemente o deixava por outros, razão pela qual a grande banca poderia perder dezenas, e em alguns casos, centenas de milhares de dólares em uma corrida. Então, nos casos em que Arnold não podia manipular os resultados e minimizar os riscos, ele contratava uma equipe de analistas profissionais que, levando em conta muitos fatores, incluindo umidade, direção e velocidade do vento, ajudavam Rothstein a receber uma porcentagem de seus ganhos. O aspecto mais notável disso não era tanto o lucro para Arnold, mas sim como ele chegou a essa estratégia. Certo dia de manhã cedo, Rothstein foi até a cozinha de sua casa para pegar um copo d'água e descobriu que um homem com uma arma estava revirando seus armários em busca de dinheiro. O convidado não convidado não parecia um ladrão típico, o que naturalmente não escapou ao olhar do grande banqueiro. Quem conhecia essa classe? Em primeira mão, ia acabar sendo um professor comum da Califórnia, Will Davis, que havia chegado a Nova York com mil dólares e seu próprio sistema de apostas para ganhar dinheiro, mas que foi roubado imediatamente no dia de sua chegada. Depois disso, ele estava chateado e matava o tempo em um bar, pensando no que fazer em seguida. Foi lá que ele soube de um rico dono de cassino que vivia sem segurança e mantinha milhares de dólares em dinheiro. Então, Davis arrumou uma arma em algum lugar e foi direto a Rothstein. Arnold conseguiu extrair toda a história de Davis durante o tempo em que foi buscar dinheiro para o infeliz ladrão. Depois disso, ele ofereceu a Davis uma escolha. Ele poderia levar os mil dólares que exigiu ou, se seu sistema fosse realmente tão bom quanto dizia ser, então Rothstein estaria pronto para lidar centenas de vezes mais e pagar uma porcentagem dos lucros. Davis escolheu a segunda opção e provou para o grande banqueiro a validade da abordagem analítica para apostas em cavalos. Também vale ressaltar que Rothstein não apostava apenas em cavalos, ele se interessava por tudo, exceto futebol, que considerava difícil de prever. Por exemplo, há uma história de que Arnold esteve envolvido na organização de uma luta de boxe entre Jack Dempsey e Jim Tooney, que lhe rendeu 500 mil dólares, mas a história mais famosa envolveu a manipulação da World Series de 1919 entre Cincinnati Reds e Chicago White Sox. Para os espectadores que não conhecem beisebol, a manipulação da World Series é equivalente em habilidade à manipulação das finais da Liga dos Campeões, da Copa Stanley ou dos playoffs da NBA. A história remonta ao meio de 1919, quando vários jogadores dos White Sox, favoritos para vencer a World Series daquele ano, decidiram jogar a série por um bom suborno, pois estavam insatisfeitos com seus salários e a relutância do dono do time, Charles Comiskey, em aumentá-los. Nascida como uma teoria no verão, em setembro de 1919 essa ideia já estava começando a se tornar realidade. Vários jogadores dos White Sox se encontraram em Boston com um apostador chamado Joe Sullivan, que, depois de ouvir o pedido, concordou em pagar 80 mil dólares a eles. Essa quantia em dólares de hoje seria cerca de um milhão de dólares, e Sullivan não tinha esse valor. Então, após apertar as mãos dos jogadores, ele imediatamente entrou em contato com seu conhecido em Nova York. Você acertou, era Arnold Rothstein. Sullivan descreveu a situação para Rothstein, pediu um empréstimo e prometeu mantê-lo informado de todos os desenvolvimentos para que ele também pudesse fazer uma aposta lucrativa. Naturalmente, o grande banqueiro concordou e, a partir desse momento, se envolveu no maior escândalo da história do beisebol. No entanto, como mais tarde se descobriu, Sullivan não foi a primeira pessoa para quem os Soxcute ofereceram jogar a World Series. Alguns dias antes da reunião em Boston, os jogadores dos White Sox estiveram em Nova York, onde ofereceram o mesmo acordo a dois pequenos apostadores e ex-jogadores de beisebol em tempo parcial, chamados Bill Barnes e Bill Maher, pedindo-lhes 100 mil dólares. Procurando mais investidores para a empreitada, Barnes e Maharg eventualmente foram ambos ao mesmo Arnold Rothstein, que já havia enviado dinheiro para Sullivan. Mesmo assim, concordou em conversar com eles, marcando um local de encontro em um restaurante movimentado. Após ouvir a oferta dos novatos vigaristas, o grande banqueiro fez um escândalo demonstrativo e gritou publicamente que nunca se envolveria na aventura proposta. Por trás desse desempenho estava a expectativa de Rothstein de que, ao fazer negócios com Sullivan, ele estava certo de que Joe operaria discretamente. Dois pequenos jogadores, mesmo que conseguissem o dinheiro, provavelmente seriam pegos de alguma forma. Portanto, uma recusa pública demonstrativa a eles era, para Rothstein, um trunfo caso o golpe se tornasse público. No entanto, após recusar Barnes publicamente, Arnold imediatamente enviou seu homem, Abiatel. A ele, uma fábula deu 100 mil dólares a Barnes e disse que Rothstein havia mudado de ideia. Por que ele fez isso? Você pergunta? É muito simples. Ao dar o dinheiro a Sullivan, ele entendeu que Sullivan não o daria aos jogadores imediatamente, mas usaria a maior parte para jogar apostas. Portanto, era bastante provável um cenário em que os White Sox se considerassem enganados e se recusassem a cumprir sua parte do acordo. Mas se, além de Sullivan, fossem oferecidos mais 100 mil dólares por outras pessoas, então a ganância deveria superar qualquer suspeita. No papel, tudo parecia perfeito. Solomon prometeu aos jogadores 10 mil dólares após cada jogo perdido e o restante após a derrota final. Patel, que agia em nome de Rothstein, prometeu aos jogadores por meio de Barnes e Maharg 20 mil dólares após cada jogo perdido e o restante no final da World Series. Os White Sox ficaram felizes com esses acordos e nos dois primeiros jogos dos cinco, que teriam que ser perdidos para perder a série. Para vencer a série, uma equipe tinha que ganhar cinco jogos. No entanto, em vez dos 60 mil dólares devido a dois grupos de apostadores para os Sox, haviam recebido apenas 20 mil dólares. Os jogadores de beisebol, furiosos, exigiram seu dinheiro de Barnes e Maharg, que, por sua vez, tentaram pedir a Patel. Mas Abe não deu um centavo. Além disso, Sullivan, que também devia dinheiro aos jogadores de beisebol, também não entrou em contato com eles naquele momento. Então, sem aviso prévio, eles venceram o terceiro jogo da série, deixando Barnes e Maharg sem dinheiro, que estavam apostando tudo o que tinham em cada jogo após isso. Esse casal simplesmente desapareceu, deixando apenas Joe Sullivan no jogo, que não perdeu nada com a vitória do White Sox em um jogo, pois ele havia apostado na derrota na série como um todo, mas não poderia mais permitir que eles vencessem. Após o terceiro jogo, Sullivan entrou em contato com os jogadores de beisebol e lhes pagou mais 20 mil dólares, prometendo não desaparecer novamente e pagar pontualmente, o que é claro, ele mentiu após a terceira derrota do White Sox, Sox, Sullivan desapareceu novamente e não pagou. Em vez disso, os jogadores de beisebol e suas famílias começaram a receber ameaças de mafiosos, então eventualmente eles jogaram a série, sofrendo a última derrota no oitavo jogo da série. Enquanto o esquema continuava por dentro, todos tentavam enganar uns aos outros e ganhar mais dinheiro, do lado de fora, o público começou a suspeitar de algo errado. Em Boston, Sullivan apostou grandes somas de dinheiro contra o White Sox. Em Nova Iorque, Rothstein apostou mais de 300 mil dólares. Assim que o White Sox jogou suas apostas e em Cincinnati, até o apostou na derrota do White Sox em cada jogo. A rivalidade entre Reds e White Sox foi colocada sob intensa escrutínio, com muitos jornalistas e apostadores não envolvidos falando abertamente sobre a corrupção da série. No entanto, o público não chorou, e o subsequente julgamento não afetou Rothstein de forma alguma. Sim, ele estava envolvido nesse caso e até compareceu perante o tribunal, mas graças a conexões políticas e precauções tomadas antecipadamente, que o distanciaram ao máximo do epicentro dos eventos, ele não sofreu nenhuma punição, tendo recebido, segundo as estimativas mais conservadoras, pelo menos um milhão de dólares de lucro com esse golpe. E o mais notável, Arnold essencialmente ganhou esse milhão por proxy Sullivan. Barnes e Maharg vieram até ele pelo dinheiro, e então cuidaram de tudo por conta própria. Rothstein só precisava tirar uma casquinha. Devo dizer que este não foi um caso isolado. Até meados dos anos 1910, Arnold já estava vivendo à altura de seu apelido de grande banqueiro, e ele era procurado todos os meses por dezenas de pessoas que precisavam de dinheiro para os mais diferentes fins, desde golpes, apostas até sobreviver até o próximo pagamento, e até mesmo para pagamentos pelo assassinato de um marido infiel. Rothstein dava para todos e depois recuperava com juros. Segundo seu advogado, Arnold era tão obcecado pela agiotagem quanto era por jogos ou apostas. Ele poderia passar o dia todo em seu café favorito, onde as pessoas vinham descrever suas ideias e obter um empréstimo, e depois gastava tanto tempo recuperando seu dinheiro. Para Rothstein, o juro geralmente também era uma forma de jogo, onde ele colocava dinheiro e depois reivindicava os jackpots na forma de juros ou algo mais. Por exemplo, vários produtores da Broadway e pegaram empréstimos para produções, mas as produções acabaram fracassando, então eles não conseguiram pagar o dinheiro de volta. Rothstein concordou em perdoar a dívida deles. Se eles garantissem suas vidas e entregassem suas apólices para ele, concordavam com o pacto com o diabo e colocavam suas vidas à mercê do grande banqueiro, que poderia facilmente ordenar seus assassinatos se suas exigências não fossem atendidas. Geralmente, isso também trazia para Rothstein ações em muitas empresas de outras pessoas que não podiam pagar os empréstimos a tempo, mas estavam dispostas a compartilhar parte dos negócios que se aplicavam tanto ao setor legal quanto ao submundo de um cassino em Nova York. Em 10 anos, Arnold Rothstein fez seu caminho para uma fortuna de dezenas de milhões de dólares. Nos anos 1920, quando a proibição foi introduzida, ele começou a se destacar como um dos jogadores mais sérios na cena do crime da Big Apple. Ele tinha amigos influentes em ambos os lados da lei, bem como a autoridade de alguém que nunca recusaria ajudar, mesmo que tomasse sua porcentagem por isso. E logo essa fama levaria dezenas de criminosos à sua porta, muitos dos quais deixariam para sempre suas marcas na história do crime. Como mencionei no início deste vídeo, Nova York no início do século XX era a encarnação de Sodoma e Gomorra. Mas nos anos 1920, o tempo da voz pública estava chegando ao fim. Primeiro, parte do público se rebelou contra a prostituição, que foi para as sombras. Mas depois foi a vez dos cassinos, que tiveram que evoluir para jogos clandestinos depois que os tóxicos foram proibidas. E finalmente, em 1920, o álcool foi banido. Para os iniciadores dessas mudanças, tudo isso parecia uma vitória, como o início da transformação da sociedade em algo novo, brilhante e não sobrecarregado pelo pecado. O problema era que a própria sociedade, que não foi consultada sobre nada disso, estava completamente relutante em abrir mão de seus pecados, especialmente aqueles proibidos pela 18ª emenda. Onde a demanda, logo haverá oferta, e milhares de homens armados em todo o país começaram a contrabanjear. Naturalmente, a grande maioria desses empresários não tinha dinheiro para expandir em grande escala. Muitos estavam satisfeitos em ser contrabandistas de pequenas cidades, e aqueles que não estavam procuravam pessoas como Arnold Rothstein. Graças à sua fama como homem com dinheiro pronto para emprestar durante a proibição, o grande banqueiro teve participação no desenvolvimento de mais de uma dúzia de mafiosos, entre os quais estavam personalidades notórias como Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Lacky Luciano, Frank Costello, Bill Dwer, Dutch Schultz, Jacob Shapiro, Jack Diamond, Vachey Gordon e Maxi Greenberg. Na maioria das vezes, é claro, Rothstein atuava como um outsider distante para essas personalidades, mas os últimos três estiveram, por um tempo, muito ligados ao grande banqueiro no contrabando de álcool. Afinal, empréstimos são empréstimos, e Arnold não ia perder uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Com Vachey Gordon e Maxi Greenberg, ele entrou em um acordo de parceria. Quando eles vieram pedir dinheiro a ele, inicialmente Rothstein até controlava toda a operação de contrabando ele próprio. Mas então, percebendo quantos problemas o contrabando trazia com seus constantes roubos e tiroteios, ele se afastou, apenas recebendo uma porcentagem dos lucros. Ele teve a mesma situação com Jack Diamond. Inicialmente, John Collins trabalhava como segurança pessoal de Arnold, mas depois foi treinado para escoltar caminhões de álcool e, em seguida, recebeu financiamento de Rothstein para se envolver independentemente no contrabando de álcool. Como você pode ver, o grande banqueiro deliberadamente se distanciou do contrabando de álcool, colocando em outras mãos e permanecendo nas sombras. Apesar dos bons lucros, ele não gostava do fato de que o contrabando de álcool tinha muitas variáveis para funcionar sem problemas. Requeria grandes navios, barcos pequenos, caminhões, depósitos e subornos para policiais, fiscais e guarda-costas, quem sabe mais quem e se algo de repente desandasse, toda a operação iria por água abaixo. E não se esqueça do amor dos contrabandistas por roubar outros contrabandistas. Já os tóxicos eram outra história. Com uma mala de pó mágico, você poderia ganhar tanto quanto com uma dúzia de navios com bebidas alcoólicas. Além disso, a competição nesse negócio era 100 vezes menor. Encontrando-se no comércio de álcool ilegal após a queda de Rothstein, a DEA chamaria sua rede de contrabando de tóxicos de a maior da história do país. Na época em que Arnold comprava heroína na Europa e na China e depois a contrabandeava para os Estados Unidos por diversos meios, dois homens trabalhavam para ele. John Collins e Harry Marta trabalhavam para ele na China, enquanto Sidney Seyer, Jacob Kadzenberg e George Uffner compravam tóxicos e os enviavam para Nova York, onde Rothstein vendia para dois outros mafiosos que estavam prontos para vender aos viciados em heroína. Além do contrabando de tóxicos, o grande banqueiro também estava envolvido no início do sindicato de extorsão, contribuindo significativamente para a introdução da máfia organizada no distrito de roupas e sindicatos. E embora empregadores e trabalhadores contratassem mafiosos para fornecer suporte e proteção durante greves, mesmo antes de Rothstein entrar em cena, seu financiamento marcou o início da penetração completa dos mafiosos nos sindicatos. Tudo começou quando, em 1924, alguns políticos recorreram ao grande banqueiro com o pedido de um empréstimo para as necessidades do partido. Arnold concordou e lhes deu 1,8 milhão de dólares a 25% ao ano e também os ajudou a encontrar um entendimento com a polícia durante as greves. Alguns homens fortes eram contratados para que resistissem caso a polícia chegasse. Para que esses homens fortes não levantassem suspeitas, eles foram aceitos em partidos políticos e nos sindicatos. E é claro que esses bandidos obedeciam a ninguém além de Arnold Rothstein, que podia usá-los para desviar dinheiro dos sindicatos para seu bolso. No início, Jack Diamond e Jacob Organo lideravam esse esquema, mas no final dos anos 1920, eles foram substituídos por Lewis Bucalter e Jacob Shapiro, que, após a queda de Rothstein, assumiram a maioria dos sindicatos de roupas. Se olharmos para como os anos 1920 começaram para Arnold, com contrabando de álcool e heroína e sindicato de extorsão, poderíamos dizer que nada indicava problemas. Ele ainda encontrava novos empreendimentos como antes e ganhava dinheiro com a maioria deles. Mas em 1928, ele enfrentou dificuldades. No início do ano, ele perdeu cerca de um milhão em investimentos imobiliários mal-sucedidos e depois começou a perder regularmente grandes somas de dinheiro. Meyer Lansky afirmou que, durante esse período, Rothstein parecia estar possuído, como se uma febre de jogos tivesse entrado em sua mente, não lhe dando a oportunidade de começar. Pode-se dizer que as emoções derrubaram a parte racional do grande banqueiro, apesar de sua mente calculista tê-lo dominado por tanto tempo. Também vale ressaltar, embora raramente seja mencionado, que as pessoas ao redor de Arnold começaram a notar comportamentos estranhos nele, comportamentos muito reminiscentes dos hábitos de viciados em tóxicos. A esposa de Rothstein também notou que neste ano o círculo social de seu marido mudou dramaticamente. Se antes ele passava mais tempo entre políticos e empresários ricos, agora ele se cercava de mafiosos como Jack Diamond e Meyer Lansky, a quem antes considerava apenas conhecidos úteis. E tudo isso prenunciava apenas uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, com essa vida, Rothstein encontraria sérios problemas. No entanto, ninguém poderia ter esperado que um simples jogo de cartas seria fatal para Arnold. No início de setembro de 1928, o grande banqueiro participou de um jogo de cartas organizado por George McManus, que também contava com a presença de Alvin Titanic Thompson, dois pequenos mafiosos, Meyer e Sam Boston, além de jogadores Martin Bull e Nathan Nate Redmond. Por um tempo durante o jogo, independentemente do lance, Rothstein não conseguia ganhar uma única mão com um pote decente e começou a suspeitar que estava sendo enganado. A cada aposta, ele apostava mais e mais. E finalmente, construindo uma ótima mão, aumentou sua aposta para 40 mil dólares, mas perdeu novamente. Então ele explodiu, começou a gritar e acusar os presentes de trapacear, e depois saiu rapidamente, prometendo que não receberiam um centavo dos 320 mil dólares que ele havia perdido naquele dia. Arnold não mentiu. Ele realmente não pretendia pagar, acreditando que havia sido enganado. No entanto, o juiz McManus, que como organizador do jogo era em certa medida responsável por Rothstein, estava determinado a receber cada centavo de volta. O escritório do grande banqueiro começou a receber dezenas de ligações exigindo que ele pagasse, e McManus pessoalmente tentou convencê-lo em cada encontro. Assim, quando George ligou para Arnold e o convidou para o quarto de hotel para uma conversa, o grande banqueiro não esperava por problemas. No entanto, foi o que aconteceu. Ele foi ao quarto de McManus no final da noite de 5 de novembro e desceu menos de uma hora depois com um ferimento de bala no estômago. No saguão do hotel, ele foi descoberto por um porteiro, que imediatamente chamou a polícia e uma ambulância. Quando os policiais chegaram ao hotel, Rothstein não disse uma palavra sobre o que havia acontecido. Ele repetiu o mesmo comportamento no hospital, para onde foi levado de ambulância. À primeira vista, isso parece estranho, já que Arnold já havia feito relatórios à polícia sobre delitos cometidos contra ele e não tinha nenhum compromisso especial com o código de silêncio. Vamos examinar mais de perto os eventos que ocorreram quando a investigação policial começou. Primeiro, uma pistola, que foi usada no tiroteio, foi encontrada embaixo das janelas do hotel. E então, diretamente no quarto para onde Rothstein foi, encontraram um casaco com as iniciais de George McManus. Mas depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. O príncipe das provas desapareceu. Não havia vestígios de sangue em todo o caminho de Arnold do quarto até o saguão, e quase ninguém estava procurando por McManus, mesmo sendo ele o principal suspeito. A impressão dada foi de que alguém estava atrapalhando a justiça. Você entende quem se beneficiou com isso? É preciso dar uma olhada mais de perto em George McManus, que, como se descobriu, tinha conexões políticas não menos influentes do que Arnold Rothstein. Assim como Rothstein era uma espécie de intermediário entre as autoridades e o submundo, tendo importantes conhecidos no Tamani Hall, o que acabou por salvá-lo da prisão, apesar de todas as evidências e vários testemunhos apontarem claramente para sua culpa. Portanto, não é surpreendente que Rothstein tenha permanecido calado sobre o atirador. Afinal, isso não seria uma prova contra algum gangster insignificante. McManus certamente teria sido apoiado pelo Tamani Hall, e isso teria ameaçado a possível perda de seus próprios patronos políticos. Agora que entendemos por que Rothstein ficou em silêncio e por que McManus acabou sendo absolvido, o que realmente aconteceu no quarto? Se somarmos todos os depoimentos, todas as evidências encontradas pela polícia, bem como o que eles ignoraram, podemos derivar a seguinte sequência de eventos. McManus fez o check-in no hotel na manhã de 5 de novembro, depois de ter brigado com sua esposa no dia anterior. Um pouco mais tarde, dois associados o visitaram, com quem ele passou um tempo barulhento se embriagando. À noite, tendo bebido mais do que o suficiente, ele decidiu convidar Rothstein para conversar. Por volta das 23 horas, Arnold entrou no quarto. Uma conversa começou, que se transformou em vozes elevadas em seguida. Ou McManus ou um de seus amigos perdeu o controle e sacou uma arma, seja intencionalmente ou acidentalmente, atirando em Rothstein. E então os associados, atordoados com o que aconteceu, jogaram suas armas pela janela e saíram rapidamente do quarto do hotel. Tudo aconteceu tão rápido que McManus vestiu o casaco de Rothstein, que se parecia com o dele. Então Arnold desceu ferido para o saguão do hotel, de onde foi levado para o hospital, onde ficaria por um dia. Em 6 de novembro, os médicos declararam a queda de Arnold Rothstein devido a danos nos órgãos internos. Cerca de 600 pessoas estavam presentes quando ele foi enterrado no cemitério de Queens. A queda súbita do grande banqueiro causou confusão entre as pessoas associadas a ele. A busca por seus registros e documentos começou imediatamente, o que causaria inconvenientes a muitas pessoas importantes, e os associados mais astutos imediatamente agarrou fatias gordas de sua fortuna. Mas essa é uma história completamente diferente. Esta foi a biografia de Arnold Rothstein, jogador, dono de cassino, contrabandista de álcool, tóxicos, agiota e o mais notório capitalista de risco do submundo. Por fim, durante sua vida não muito longa, ele conseguiu colocar a mão tudo o que alimentaria o mundo do submundo durante todo o século XX. Salve família! E assim chegamos ao final desta imersão na vida de Arnold Rothstein, o agiota viciado em dinheiro, uma figura central na era da lei seca nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham apreciado conhecer mais sobre a mente brilhante por trás dos jogos de azar e do submundo na agitada Nova York dos anos 1920. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando histórias fascinantes do passado e do presente, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Fiquem atentos para novos vídeos que trarão mais análises, curiosidades e histórias envolventes. Juntos, podemos desvendar os segredos e as intrigas que moldaram nossa história. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!